Na Horta de Artur Azevedo Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Morava o Barão da Serveira, um belo palacete que, a pedido da baronesa, mandara edificar no centro de uma grande chácara do Andaraí Grande A baronesa, as meninas e os meninos, seus filhos, desfrutavam a beleza e o conforto da encantadora vivenda Ele não, porque apesar de enriquecida e quarentão, conservava o costume, adquirido desde os primeiros tempos da sua vida comercial De sair de casa pela manhã e só voltar à noite para dormir Os domingos e dias santificados, em vez de gozar as delícias do descanso Passava-os o barão a examinar e pôr em ordem contas e outros papéis de umas tantas associações Que eram, como dizia ele, a sua cachaça — És um esquisitão — observava continuamente a baronesa — Não valia a pena comprarmos esta chácara — Gozando a vocês, gozo a eu Entretanto, num belo domingo de sol, sentiu o barão desejo de percorrer os seus domínios E fê-lo com o espanto da família e do chacareiro, o José Que estava acocorado diante de um grande canteiro de repolhos E se levantou, surpreso e respeitoso, quando viu aproximar-se o patrão Antes do baronato, o barão chamava-se modestamente Manoel Barroso Nascer em Portugal, numa aldeola do Minho, que não figura nos compentes de geografia Veio aos dez anos para o Brasil num navio de vela Entregue aos cuidados de um homem de bordo e consignado a uma casa comercial do Rio de Janeiro Não conhecer os carinhos maternos, contava apenas três anos quando perdeu a mãe O pai, que ficara viúvo e com dois filhos, confiou, e mais o irmão, a uma família Que pouco se preocupou com a educação dos dois rapazes O mais velho irá para o Brasil, sentenciava o pai O mais novo há de ser padre, se Deus nos der vida e saúde Veio Manoel para o Brasil e teve a felicidade de encontrar excelentes amos Que o obrigaram a aprender a ler por cima e fazer as quatro operações Mal aprender a escrever, o pequeno pegou na pena e fez uma carta ao pai Pedindo que lhe mandasse novas suas e do Mano Mas tanto essa como outras ficaram sem resposta Com aqueles simples conhecimentos, ler, escrever e contar Entrou na vida e não foram necessários outros para que lhe sorrisse a fortuna A sua inteligência realmente notável supria tudo Não havia na praça farejador de bons negócios que lhe levasse as tampas Mas o que contribuía principalmente para fazer dele um dos negociantes mais estimados do Rio de Janeiro Era o escrúpulo honrado com que sempre se havia em todas as suas relações comerciais Ao contrário do que geralmente se observa Manoel Barroso não se satisfazia apenas com ganhar dinheiro Tinha muito prazer em dá-lo a ganhar aos outros O grande caso é que o nosso aldeão aos vinte anos estava perfeitamente encarreirado Como se costuma dizer E aos trinta era rico E aos quarenta riquíssimo Tendo percorrido já toda a escala do medalhão comercial Diretor de bancos e companhias Provedor de mandares Ministro de ordens terceiras Comendador Conselheiro Não lhe faltava nada Nem mesmo retrato a olha Aos trinta anos casou-se com uma moça Pobre Uma excelente senhora brasileira Que não poderia encontrar melhor esposo E logo depois de casado Resolveu dar em companhia de sua mulher Um passeio à pátria E visitar o lugarejo onde nascera E do qual saíra a viajar vinte anos Não achou lá ninguém O pai falecera pouco depois da sua vinda para o Brasil E o irmão abandonara o lugar Ignorando todos os rumos que tomara A própria família que o acolhera Depois da morte da mãe Tinha desaparecido Finalmente o Manuel encontrou na povoação Apenas dois ou três companheiros de infância Que o supunham morto A sua viagem foi desoladora Entretanto o brasileiro Não saiu da aldeia Sem deixar nas mãos do paro Com a soma precisa Para a reconstrução da capela Em que fora batizado E outra soma ainda maior Para ser distribuída pelos pobres Voltando ao Brasil O venturoso casal começou a ter filhos Que foi um louvar a Deus Não se passaram dez anos Sem oito batizados Mas o destino Mostrando-se a Manuel Barroso Mais que aos outros homens Desejoso de equilibrar E harmonizar entre si as circunstâncias Aumentava-lhe os desaveres Ao mesmo tempo que os filhos De sorte que a verdadeira prosperidade Do nosso homem Começou com a sua prolificação A manifestação mais flagrante E ostensiva da sua fortuna Era aquela magnífica propriedade Do Andaraí Grande Em cuja chácara O deixamos percorrendo pela primeira vez Os canteiros de uma horta opulenta Dissemos que o hortelão Se levantara surpreso e respeitoso Ao avistar o patrão O pobre homem descobriu-se humildemente E ficou um tanto curvado A rolar o chapéu entre as mãos O barão deu-lhe um bom dia a Fávio Dizendo-lhe Cubra, senhor Olha que está sol E ia passando Mas na fisionomia simpática do hortelão Brotou um sorriso que o fez parar Então, trabalha-se? Alguma coisa, seu barão Alguma coisa Mas hoje é domingo Isso não quer dizer nada Há quanto tempo está você cá em casa? Saberá a vossoria Que haverá oito meses pelo São João Está satisfeito? Se estou satisfeito Não, não devo estar? A senhora baronês e os meninos São tão bons pra mim Você é de Portugal ou das ilhas? Sou do mim Também eu De Braga ou de Viana? De Viana Também eu Nasci ali perto da Vila Nova de Cerveira Num lugarito chamado de São Miguel das Almas Em São Miguel? Como se chama você? José Barroso Ô diabo, você é filho de João Barroso? Sim, seu barão Sua mãe chamava-se Maria José? Sim, seu barão Mas não a conheci Meu pai queria que eu fosse padre Mas, coitado, morreu logo Deixou-me ao Deus dará Estive na África Não arranjei nada Vai, então resolvi embarcar para o Brasil Pelo Santo Inácio Vai fazer um ano Que cá estou Você não tem um irmão? Não sei se o tenho Ou se o tinha Saiu da aldeia Ainda o nosso pai era vivo Disseram que tinha vindo para o Brasil Nunca mais tive notícias dele E o hortelão agachou-se de novo Diante do seu canteiro Homem Deixa lá esses repolhos Exclamou o barão E dá cá um abraço Teu irmão sou eu Imaginem a cena que se passou Quando a baronesa viu entrar em casa O marido de mãos dadas ao chacareiro Ficou muito admirada e perguntou Que foi isso? Encontraste alguma coisa que te desagradasse? Pelo contrário Encontrei um irmão Tereza, abraça teu cunhado Meninos, meninas Tomem a benção a seu tio Para ler este conto Acesse Tomem a benção a seu cunhado Tomem a benção a seu cunhado Tomem a benção a seu cunhado